Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vida de Hamster. Neste vídeo vamos falar sobre os sinais de que seu hamster pode estar doente. É importante lembrar que o hamster é um animalzinho delicado e assim como qualquer outro animal de estimação, pode ficar doente. Antes de mais nada ajude nosso canal a crescer se tornando um novo seguidor e se quiser que este vídeo chegue a mais pessoas que precisam identificar sinais que seu hamster está doente curta esta vídeo. O primeiro sinal a ser observado é a apatia. Os hamsters são conhecidos por seu comportamento ativo e alegre, então se o seu hamster está demonstrando falta de movimento, cansaço e desânimo, pode ser um sinal de doença. Neste caso, é fundamental procurar um veterinário o mais rápido possível para diagnóstico e tratamento. Outro sinal a ser observado é a perda de pelo. A pelagem do hamster é um dos seus traços mais charmosos e se você notar que o seu amigo está com perda de pelo ou manchas sem pelo no corpo, pode ser que ele esteja doente. Lembre-se que uma queda de pelos é normal nos roedores, mas neste caso, é importante buscar a ajuda de um especialista. A perda de apetite também é um sinal a ser observado. Os hamsters são comilões e costumam comer de maneira moderada. Se você notar que o seu pet está comendo ainda menos do que o normal, é importante buscar ajuda veterinária, pois a boa alimentação é um fator importante para a saúde do animal. Os problemas intestinais também são um sinal de alerta. Fezes líquidas e frequentes podem ser sinal de diferentes doenças comuns em hamsters. Por isso, é importante ficar de olho na hora de limpar a gaiola e se notar algo diferente, buscar a ajuda de um veterinário o mais rápido possível. Observe também a diminuição do tempo de exercícios. Eles são pets muito ativos, portanto caso seu hamster esteja quieto demais, fique atento. Outros sinais que não devem ser ignorados são espirros, chiados ou respiração difícil. Esses sinais podem indicar uma doença respiratória. Caso seu hamster apresente algum deles, procure um médico veterinário. Tremor e escosseira excessiva, caroços na pele podem ser sintomas de alguma alergia e pode ter várias causas, desde o substrato da gaiola até uma alergia alimentar. Dentes incisivos longos. Hamsters são roedores e precisam gastar seus dentinhos. O fato de estarem muito longos pode levar a doenças do trato bucal e ou fazer com que ele pare de se alimentar. Normalmente, com uma dieta adequada, isso não tende a acontecer. A diarreia também pode ser um sinal de que seu hamster está doente. Ela pode ser consequência de uma alteração na alimentação do seu pequeno. Caso isso tenha ocorrido, volte à alimentação normal e veja se ela cessa. Se não houver mudança no quadro, procure um médico veterinário. Por último, a aparência suja e descuidada do hamster pode ser um sinal de que algo não está certo. Os hamsters são animais super higiênicos e adoram cuidar da organização da sua gaiola e do seu pelo. Portanto, se o seu hamster está com aparência suja e descuidada, é importante buscar ajuda veterinária para verificar se ele está com algum problema de saúde, emocional ou físico. Lembre-se sempre de que a saúde do seu animal de estimação é importante e se você notar algum desses sinais, procure um veterinário o mais rápido possível. Cuide bem do seu hamster e mantenha-o sempre saudável e feliz. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.